Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia turma, por favor, coloca aí caderno de atividades, página 10, ok? Página 10, caderno de atividades. Bom dia a todos que entraram, página 10, caderno de atividades de vocês, ok? Coloca aí na página 10, nós paramos na questão 11, nós paramos no vídeo, eu estava falando sobre bons sonhos, tá? Eu estou aguardando mais uns minutinhos, os colegas de vocês solicitarem entrada na sala, para começar. Então, nós paramos aí na página 10. Quem tiver com apelido, nome de pai ou mãe, favor, colocar o nome para a hora da chamada, tá bom? Então, vamos para a página 10 do caderno de atividades. Bom dia, página 10, caderno de atividades. Nós estamos corrigindo. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, vocês viram o vídeo e eu vou querer as respostas de vocês, das perguntas. Mesmo porque essas atividades já foram passadas, quando vocês derem resposta, eu gero lá a minha resposta, ok? Então, página 10 do caderno de atividades. Caso queiram falar no microfone, na hora da resposta, basta identificar com o nome e a turma e falar, tá bom? Na hora das respostas. Olá, Beatriz. Gente, não esqueçam, se tiver com nome do pai, nome da mãe ou apelido, favor, colocar o nome, tá? E a turma, por causa da hora da chamada lá, eu consegui fazer a chamada direitinho. Tá bom? Tem que listar vocês lá na chamada e tem que ter o nome. Então, quem tiver com o nome normal, tudo bem. Agora, quem não tiver, colocar o nome aqui. Coloca pra mim mesmo, mesmo que eu sabendo quem seja, vocês coloquem, tá? Porque fica mais fácil. Na hora lá da chamada pra estar identificado. Bom dia, quem entrou agora, caderno de atividade, página 10. Vocês vão responder pra mim, na verdade, a pergunta tá na 11, né? Vocês vão estar respondendo pra mim. Quando eu perguntar, quem quiser falar no microfone, caso queira responder no microfone, pode, se for ver no chat também, eu vou ficar verificando aqui. E só vou dar a resposta depois que vocês me responderem, porque são questões que eu já passei, né? Então, vocês têm que ter aí as respostas. Eu terminei a nossa última aula, foi ontem? De ontem, sim. A nossa última aula passando um vídeo aí sobre as admissões. Sobre essa explicação. Tá bom? Já podem pegar o caderno de atividades. Aí nós paramos na página 11. Na verdade, o marquinha tá na página 11 e a resposta... O marquinha na página 10 e a resposta na página 11, ok? Estou só aguardando mais uns minutinhos. Já podem pegar aí a página 11, que eu vou querer... A resposta, tá? Gente, as admissões tem no livro de vocês, tá bom? E já era pra vocês terem respondido. Eu, de qualquer maneira, vou explicar hoje pra quem não entendeu, tá bom? Mas tinha no livro de vocês também. Deixa eu ver aqui qual página do livro de vocês que a gente chegou a falar em as admissões. Teve a live lá, aquela live que eu falei também sobre a questão. Na página 21 do livro de vocês, tá falando lá também sobre as admissões. Isso é bem fácil, não tem muita dificuldade, não. Basta observar aí as moções de inverno e de verão. Essas setinhas que indicam aí a de inverno são as azuis e a vermelha de verão. E vocês vão entender um pouquinho a lógica, tá? Mas os que responderam, eu vou aguardar vocês responderem pra poder gerar lá a minha explicação e a resposta. Lembrando que ontem eu passei um vídeo no qual ela explicava. Depois eu vou estar conhecendo o slide pra vocês também. Essas aulas estão sendo gravadas e vão ser fornecidas pra vocês entre quinta e sexta, tá, gente? Eu tô organizando direitinho pra estar fornecendo elas pra vocês. Então, aí, página 11 do livro de vocês. Nossa aula hoje vai até 10h10, só tô aguardando mais um pouquinho. Mas já podem colocar aí na página 11. Quem não respondeu, pode responder. Eu vou esperar aí a resposta de vocês também. Tô esperando os colegas entrarem. E eu vou querer, ou vocês podem falar pelo microfone. Basta se identificar com o nome turma pra dar resposta. Ou escrever no chat. Mas eu vou esperar. Lembrando que a participação de vocês sempre tá valendo pontinho, tá, gente? Tô aguardando aí mais um pouquinho, mais uns minutinhos. Então, já coloquem em página 11, letra A, que eu vou querer que vocês me falem qual é o fenômeno climático representado nos mapas, o nome, e como ele se manifesta em cada uma das estações do ano citado. Então, vocês só olham no mapa, eu já tinha mostrado isso pra vocês. Vocês iam lá no mapa, olhavam. O próprio nome do fenômeno já tá no mapa. E as estações do ano estão aí na setinha. Eu acabei de falar, inclusive. E aí vocês têm que explicar como esse fenômeno liquidado. Se alguém já quiser escrever a resposta aqui pelo chat, ou quiser abrir o microfone pra dar a resposta, já pode começar, tá? Já tô aguardando ansiosamente aí a resposta de vocês, pra que eu possa gerar a resposta. Ok? Bom dia, quem entrou agora, tá? Pode falar. Pela baixa temperatura e sem a... Aluno e turma, por favor. Amor, nome e turma. Ah, João Guilherme, brasileiro, que já conhece. Tá, ok. Pode falar, João. Eu acho que por causa das soluções, por causa da baixa temperatura, que causa esse fenômeno. Não, João. Não é isso. Não é isso. Prestem atenção que tem aí uma questão de deslocamento de massa de ar. Tá? Ontem eu passei o vídeo. Como eu falei na página 21 do livro de vocês também, tem a resposta. Página 11, letra A, tá? Eu tô pegando as respostas aí com vocês, da página 11, letra A. Na 10 tá o mapa, no 11 as respostas, tá? O mapa que tem que analisar tá na 10. Pode falar. Eu não entendi essa, mais ou menos. Ok? Tá falando? Eu só não entendi. Quem é que tá falando? A Maria Luísa. Tá, a Maria Luísa. Porque é nono ar, né? Eu vou estar explicando. Eu tô esperando pra ver quem conseguiu responder. Tá bom, Maria? Eu vou estar explicando daqui a pouquinho. Luísa, vamos lá. Monções climáticas, massa de ar, que atuam de acordo com a situação do verão, tem chuvas e turcões. No inverno, as regiões passaram por meses de seca. Ok, Maria? Ok, Luísa? Tá, então vamos lá pro slide agora. Eu acho que já entrou ali. Se algum colega de vocês solicitar, eu minimizo o slide. Para aqueles que não entenderam, tá? Ontem eu cheguei a passar um vídeo. No finalzinho de nossa aula, eu posso estar reforçando. Peraí um pouquinho, vou minimizar de novo. Bom dia, página 11, caderno de atividades, por favor. Eu vou estar voltando. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou voltar o slide aqui. Uma setinha aqui do slide. Vou repassar o vídeo de novo, tá, gente? Preste atenção no vídeo. Então, pera só um pouquinho. Não, agora eu só falo, então eu vou deixar. Eu sei que vocês estão falando aí, depois eu leio, tá? Quando for pedido de solicitação para entrar, aí eu vou minimizar. Agora eu vou passar o vídeo para vocês. E aí vocês assistam o vídeo e vou dar a explicação, tá? Para ver se vocês conseguem aí elaborar a resposta, tá bom? Então vamos lá, vamos começar no vídeo. A gente pode comentar um pouquinho, então, sobre essa história das mansões? O que significa isso para eles? Bom, as mansões são conhecidas há centenas de anos, né? A mansão da Índia é conhecida há centenas de anos. E a palavra quer dizer estação, né? Mudança nas condições, na estação do ano. E ela é perceptível pelos ventos. Os ventos mudam bastante de direção. Eles são de norte, mais de norte, durante o inverno. E eles mudam mais de sudoeste durante o verão. Então essa mudança, ela traz umidade ali no mar da Arábia, ali do Índico. Ela traz essa umidade para dentro da Índia. Isso durante o verão, né? Quando isso acontece, durante o verão, isso é fortalecido porque o continente, né? O continente como um todo se aquece. Então esses ventos vêm do oceano para dentro do continente. E aí a estação chuvosa começa. E ela começa, na Índia em particular, muito rapidamente. Então ela vai começando de sul para norte, gradativamente. E ela dura, assim, mais ou menos, em geral. Gente, eu parei um pouquinho. Porque parece que tem convite para entrar na sala e eu tenho que parar, tá bom? Bom dia. Nós estamos na página 11 do livro, tá bom? Bom dia, estamos na página 11 aí do caderno de atividades de vocês. Pessoal, eu peço que, às vezes eu sei que vocês têm algum probleminha de internet, alguma coisa, mas que tentem entrar na hora direitinho. Blanco, na verdade, as monções, elas são características da Ásia, tá? Sabe o que é blanco? Essa é uma característica propriamente ali do continente asiático, tá? Esse tipo de características climáticas acontecem, mas as monções, propriamente dito, são mais características do continente asiático, tá bom? Então, vamos voltar lá para o vídeo, tá? Eu vou... Isso, quem é que está falando aí? Deixa eu ver aqui. Um sonho... Um sonho de ver, mas faz o movimento... Exatamente, Laura, certíssimo. Agora eu vou continuar passando o vídeo para os colegas que não entenderam e também depois eu vou dar uma reforçada na explicação e no texto, tá? Então, vamos voltar, vamos ter que voltar de novo o slide, porque ele acabou passando quando a gente tirou aí do vídeo. Felizmente, vou tentar ver se eu consigo adiantar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo passar e adiantar. Realmente, não. É, gente, está complicadinho, porque solicitações eu tenho que voltar, tá? Espera um pouquinho. Bom dia, coloca nome, por favor, quem tiver com apelido, nome de pai ou mãe. Gente, eu queria só pedir um favor para vocês, tentem entrar em sala um pouco mais cedo, tá? Bom dia. Só queria pedir um favor, os alunos estão entrando agora, e tentem entrar em sala um pouquinho mais cedo, tá bom? Porque quando eu abro o slide, ou abro um filme, ou alguma coisa, o que que acontece? Eu tenho que sair para aceitar o convite de vocês, tá? Bom, então tentem aí entrar um pouquinho mais cedo, se conseguirem entrar um pouco mais cedo, tá? Então, vamos voltar lá para o slide, porque senão eu acabo tendo que sair do slide, sair do fio, não vai ter como adiantar o filme, vou ter que voltar de novo, é a última tentativa que eu vou fazer aqui, para que os colegas possam entender melhor. Então, vamos lá. A gente pode comentar um pouquinho, então, sobre essa história das monções, o que significa isso para eles? Bom, as monções são conhecidas há centenas de anos, né? A monção da Índia é conhecida há centenas de anos, e a palavra quer dizer estação, mudança nas condições, na estação do ano. E ela é perceptível pelos ventos, os ventos mudam bastante de direção, eles são de norte, mais de norte, durante o inverno, e eles mudam mais de sudoeste, durante o verão. Então, essa mudança, ela traz umidade ali do mar da Arábia, ali do Índico, ela traz essa umidade para dentro da Índia. Isso durante o verão, né? Quando isso acontece, durante o verão, isso é fortalecido, porque o continente, né? O continente como um todo se aquece, Então, esses ventos vêm do oceano para dentro do continente. E aí, a estação chuvosa começa. E ela começa, na Índia em particular, muito rapidamente. Então, ela vai começando de sul para norte, gradativamente, e ela dura, assim, mais ou menos, em geral, os meses chuvosos são de junho, quando ela normalmente começa lá no sul, vai se propagando. E já para fim de setembro, isso normalmente, comecinho de outubro, é quando a mansão termina ali na Índia. Ela continua na Ásia, mas ela termina ali, mais ou menos, por essa época. Pode variar de mil milímetros, mil quinhentos, dois mil, mais que dois mil, né? E há locais que pode chover, realmente, três mil milímetros, cinco mil milímetros, às vezes. Então, é, a variabilidade é enorme. Para um comparativo, né? Áreas centrais do Nordeste, no Brasil, pessoal, tem chuva anual em algumas áreas, por exemplo, né, Leila? Cerca de 500 milímetros, 600 milímetros. A gente está falando aí de um período com cinco mil milímetros de chuva, né? Muita chuva, né? Compreender essas fases em que a mansão pode ficar mais, ela pode ficar mais intensa, né? Que vai chover todo dia regularmente no mesmo tempo. Ou ela pode ficar suprimida. Então, todo regime de mansão, incluído do Brasil, tem fases que ele fica mais ativo e fases em que ele fica, a chuva fica suprimida. Essas fases, elas são fundamentais, porque se elas acontecem muito no começo da estação chuvosa, é até pior, porque é no começo que as plantações precisam se desenvolver em geral, né? Então, você precisa dar aquele tanto de água para as plantas começarem a crescer. Então, gente, indo aqui para o próximo slide que já está aqui, que está na página 21, só lembrando, Sofia, você tinha feito aquela pergunta, você viu aí a observação, que podemos até considerar algumas partes das estações aqui no Brasil como monções, né? Mas não com intensidade, como eu falei para você, que ocorre na água. Então, lá na página 21, gente, além de dar a explicação aí, fala o seguinte, no norte da Austrália e no sul-sudeste da Ásia, se fosse a savana, né? Floresta tropical. Essa região tem um comportamento climático regido pelo movimento de monções asiáticas. Então, como você está vendo aí também, Sofia, mostra também que no norte da Austrália, lá na Oceania, tá bom? Então, massas de ar que atuam de acordo com a estação do ano, durante o verão, prestem atenção, no hemisfério norte, as chuvas de monções e os surfões deixam centenas de milhares de pessoas. Como ocorre isso, gente? Prestem atenção aqui nas monções de, peraí, um pouquinho, de verão, nessa setinha vermelha. O que vai acontecer? A umidade, ela vai soprar do oceano para o continente, levando o que? Chuva. Entendeu? Umidade. Vai fazer com que chuva bastante, inclusive, causando inundações. É um dos casos que eu estava falando ali no vídeo. Se a chuva vem com muita intensidade, para que os asiáticos, muitas vezes, utilizam essas monções para plantar o arroz, que precisa de bastante ar. E durante as monções de inverno, que está aqui a setinha azul, tá? Então, durante as monções de inverno, parte dessa mesma região passa por mês de seca. Por quê? Porque esse vento, ele vai soprar ao contrário. Ele vai soprar do continente para o oceano. Bom? Agora, todo mundo entendeu, gente? Podem falar no microfone, se alguém quiser falar. Sim, entendi. Entendeu? Ok. Maria Luísa, né? Não tinha entendido, entendeu? Sim, não. Tá. Então, eu vou passar aqui para a resposta. Então, aí seria a resposta direitinho. O fenômeno das monções que ocorrem com circulação periódica de massa de ar, que afetam principalmente as regiões sul e sudeste da área. Que foi exatamente o que a gente viu no vídeo também. Durante o inverno, o hemisfério norte, onde se situa quase toda a Ásia, as monções se deslocam em região central do continente, do Himalaya, por exemplo, para o Oceano Índico, caracterizando o período de seca. No verão, o hemisfério norte, a direção das monções se invernem, deslocando-se do oceano para o continente, que provoca grande volume de chuvas e inundações. Então, é basicamente isso daí. A resposta, eu acho que agora todo mundo consegue entender de jeito nenhum. Caso alguém não tenha entendido, pode perguntar depois. Pode perguntar depois, não pode perguntar agora. Eu vou estar explicando novamente. Mas, é basicamente isso daí. As monções, essas setinhas aí indicam exatamente a direção em que o vento está soprando. Ok? Vamos voltar aqui para a sala. para que possamos aí. Lembrando, a resposta está aí na página 21 do livro de vocês, tá? Eu vou estar abrindo o chat aqui também para ver se tem mais algum questionamento. Então, eu quero a resposta da letra B. De que modo a cordilheira do Himalaya inclui nesse fenômeno? Na verdade, as cordilheiras... Na verdade, as cordilheiras aí... Bom dia, página 11, letra B, caderno de atividades. Porque as cordilheiras, no geral, elas influenciam, né? Em grande parte dos climas aí de muitas regiões. O Planalto da Boborema, por exemplo. Não é a cordilheira, enfim, o Planalto que a gente tem anterior, é baixado. Influencia no plano do Nordeste. Pode falar. Quem é? Nome, turma. A pessoa é o Guilherme, não é o nome do Ben. Tá. É porque as bacas tectônicas asiáticas e a Índia começaram a ser forte dessa colisão e por isso também não estávendo a cordilheira de uma montanha. Sim, mas aí, João, a explicação não é como se formou a cordilheira. A sua explicação de como se formou está certinho, tá? Na verdade, ele pergunta como essa cordilheira influencia nesse fenômeno. Que fenômeno? Das monções. É porque ela é alta, as massas, os ar, é quase que a massa de ar, né? Quando ela passa deixando o ar seco. Isso, por aí mesmo, é esse raciocínio mesmo, né? Se o ar vem úmido, tem uma, lembram disso? Tem uma barreira ali, né? Essa barreira vai acabar influenciando, vai chover de um lado dessa barreira e do outro, quando o ar passar, ele vai passar o quê? Seco. Tá certinho, né? Quem foi que falou agora? Maria Luísa. Maria Luísa, ok, Maria Luísa, certinho. Basicamente, é esse raciocínio mesmo, tá certo? Certo, Laura. Certinho, Laura. É, João, aí é lógico que a altitude sempre vai influenciar, mas só pelo fato de ser uma cordilheira, tá? Já influencia muito. Parede que barra as massas de ar. Isso, Sofia. Para outra parte do continente. Tá ok. O raciocínio de vocês tá muito bom em relação a isso daí. Gostei de ver. Agora vamos lá, então, voltar lá no meu slide para que possamos ver os exemplos que eu dei lá. Mas estão indo bem, gente. Estou gostando de ver. Pode vir, vamos lá. Então, coloquei aí para vocês o destaque, né? Do que está falando aí. Muitas coisas aí eu pego no livro de vocês, tá, gente? O Himalaia funciona como uma barreira. Esse aqui não foi do livro, mas enfim. Que impede o ar frio do Ártico, chegue ao sul da Ártica. O mantendo temperaturas mais quentes do que também em outras regiões. Ele também vai barrar aí, né? O ar quente. Temperatos do planeta. A barreira também impede que os ventes sazonais das munções sigam para o norte. Proficiando uma grande ocorrência de chuvas torrenciais. Principalmente na Índia. Então, como eu falei para vocês, como vocês me falaram, ele vai barrar muitas vezes, né? Essa umidade. Ela vai chover de um lado no Himalaia. E do outro vai estar o quê? Cerco. Então, é basicamente isso aí. Vocês mesmos me respondem. Como eu falei, não fiquem presos nos livros. Sempre procurem coisas, né? Na internet. E leiam bastante sobre os assuntos. Mesmo porque quando vocês estiverem lá fazendo vestibular, vai ser uma... As questões sempre são mais amplas. Mas eu gostei de ver a maior parte das respostas de vocês. Vamos aqui para a próxima? Então, ali poderia ser uma das respostas. Durante as munções de verão, a cordilheira barra fluxos de massa de ar, que ao ser levado para tentar ultrapassar a cadeia de montanha, provocam condensação. Condensação chuva. Servida de contínuas e volumosas chuvas, chuva holográfica ou chuva de relevo. Ele aqui explicou o contrário do fenômeno de vocês. Porque vocês falaram da parte já seca. Aqui no livro já explica aquela parte que ele vai chover. Eu não sei se vocês lembram disso. Eu já expliquei para vocês também. Mas pelo jeito lembra. E vai chover de um lado da montanha, porque aquela massa está pesada, está cheia de umidade, está cheia de água ali. Vai ter que chover de um lado da montanha para ela ficar leve e conseguir passar para o outro. Então, um lado vai ser mais umidade, o outro lado mais seca. Eu acredito que vocês entenderam o raciocínio. Vou deixar uns minutinhos aí para quem não conseguiu aceitar, conseguir arrumar a resposta. Enquanto isso, já vão verificando aí a 12, o que vocês colocaram. Eu vou estar fazendo perguntas para vocês. Como era um dever de casa, eu sempre agora vou esperar vocês responderem. Só estou coisando aí, a gente vai voltar para a sala para vocês verem o que vocês conseguirem fazer e o que responder. Essa 12 aí, vocês teriam que ter um mapa, alguns mapas, na verdade, na mão. Teria que ter um mapa da vegetação, um mapa do clima, tudo isso da Ásia, além do mapa político da Ásia. Basicamente, três mapas vocês teriam que ter para ter uma noção. É lógico que quem já tem uma certa noção de clima, fica mais fácil, né? Mas quem não tem tanta noção ainda, mas vai ter com certeza, aí teria que pegar os mapas mesmo para olhar. E é lógico que vocês não sabem decorados em nome de país, em localização de países, na Ásia. Eu acho que com o tempo, com o estudo, vocês acabam perfeiçoando um pouquinho mais isso daí, né, gente? Então, vamos voltar para a sala para que eu possa estar falando com vocês. Então, na questão 2, vamos prestar bastante atenção aí na pergunta. Depois eu chego essa mesma pergunta lá, mas vamos prestar atenção aqui na pergunta. Questão 2, tem um mapa aí que mostra a e b, né? E fala assim, ao menos 3 diferentes tipos de vegetação e de clima, então, primeiramente, eu teria que saber vegetação e clima, pelo menos 3 aqui que eu falo, são encontrados ao longo do trajeto A e B, que perpassa a Ásia Central, ou seja, o norte da Ásia. Quais são, ele pergunta, as formações vegetais, também chamadas de domínios morfoclimáticos ou biomas, como está no link de vocês, e seus respectivos tipos climáticos localizados na roda a partir de A. Então, eu tenho que começar aqui, de A, que está aqui mais embaixo, para B, tá? Então, eu quero saber, pode abrir o microfone que quiser falar, quem quiser escrever, a resposta pode escrever, o que vocês colocaram aí, o que vocês conseguiram achar. Tunda, Tide e Padarias, clima semiárido, deixa eu ver aqui. Tunda, Tide e Padarias, vamos ver se o frio é branco, se você conseguir acertar, eu estou pegando as respostas, eu vou falar, clima semiárido, frio por lá, formações vegetais, desertos gelados, florestas, colíferas e tundra, clima semiárido, deserto, clima frio, florestas, colíferas e tundra. Vocês estão indo bem, vocês estão indo bem. Vocês estão indo bem. Eu vou fazer já a segunda pergunta também, é lógico que teria que escrever melhor, mas estão indo bem. Eu vou gerar uma linha de raciocínio para vocês também, vou gerando assim uma linha de raciocínio para ver como vocês poderiam chegar a essa resposta. Tem mesmo aí, tem muita pesquisa. A B fala assim, eu vi as respostas aí, foram bem, mas a gente vai falar quais os clima exatos. Pode falar. A B, pode responder? Pode. Ela se situa da Mongólia à China. E o que está acima da Mongólia? Não, a Rússia e a Mongólia. A Mongólia e a Rússia. Isso, certíssimo. Tá? Então, vamos lá para a resposta. Ela acertou. Pronto, é isso mesmo, certinho. Para ver. Então, vamos lá, gente, vamos analisar como é que ficaria essa resposta para aqueles que não conseguiram fazer. Tanto de ver a participação de vocês, hein, gente? Vamos lá. Então, primeiro, ele pede isso daí, uma rota definida, primeira coisa que eu tinha que observar. Isso é um tipo de questão, gente, que gosta muito de cair em vestibular. Vocês viram que eu circulei lá em cima, o ciclo polar ártico, tá em amarelo aqui em cima. Por que que eu circulei isso daqui? Porque, ah, eu não tenho um mapa em mão, mas eu tô fazendo uma prova. Então, a primeira coisa que eu tinha que lembrar, se eu tenho um ciclo polar ártico e a B, tá bem lá em cima, aquele local vai ser muito frio, né? E a A já tá mais abaixo. Eu vejo ali, próximo ali, o A, um número, 45. 45 é uma média latitude, né? Se 45 é uma média latitude, que tipo de clima que eu vou ter na média latitude? Lá em cima, eu sei que eu vou ter ou vai ser polar extremamente, se tiver mais em cima, como a gente tá vendo, na B ou frio, certo? E se eu tô na média latitude, eu posso ter um clima, por exemplo, temperado. Pode me levar a isso. Então, são conceitos que vocês já têm que ter aí em mente, quando eu pego um mapa deles, tá bom, gente? É lógico que vocês estão aperfeiçoando isso. Vamos pro próximo slide. e aí ele fala, eu marquei direitinho, porque muitas vezes cai na prova de vocês, eu já vi muitos alunos marcarem todos errados, responder errado, porque perde aí o raciocínio, o leite, qualquer jeito. Aí falava lá, eu vi que vocês analisaram bem, respondendo, inclusive, vegetação e clima. Então, ele vai querer. e outra coisa, ao longo do trajeto A e B, que prepassa a Ásia Setentonal. Então, a primeira pergunta aqui, quais são as formações vegetais e seus respectivos tipos climáticos e ele quer que você parta do ponto A? Então, eu tenho colocado a ordem do A para o B. Então, já era uma pergunta aí. Então, vamos pro próximo slide. Então, eu tenho esses dois mapas. Eu marquei aqui, se vocês observarem, eu coloquei uma seta, né? Uma setinha aqui, tá? Se vocês observarem, eu coloquei a seta. Eu vi alguns falando semiárido, enfim. Por que semiárido? Porque sempre próximo a um clima desértico, eu vou ter um clima semiárido. Por isso que eu vou te colocar. Então, se a gente observar aqui, eu coloquei aqui, se vocês verem aqui de lado, né? Eu coloquei deserto. Então, aí eu tenho um clima desértico. Inclusive, eu tenho um deserto chamado deserto de Gobi. se é do A para o B. Então, a partir do momento que eu vou andando aqui, né? Eu vou me deparando aí, se é um clima deserto, né? Ou melhor, se eu tenho um deserto aí, eu tenho que achar o tipo aqui de clima, né? Um clima árido. É lógico que vai haver uma variaçãozinha, semiárido, árido aí, de resposta. mas não quer dizer que está errado, não. Aí eu vou ter uma predominância, por exemplo, do A, frio e seco. E ao longo da caminhada aqui, eu acho chamada floresta conífera, boreal ou taiga, tá? Pode ter qualquer um desses nomes, né? Que vai estar aí, mais lá acima, né? Eu vou ter um clima frio, né? Ao longo desse trajeto aqui, se vocês observarem, eu tenho um clima frio. e depois, mais acima aqui, ó, eu vou ter a vegetação de tundra, que é característico de vocês observarem do clima polar, né? Então, seria basicamente essa resposta. A maioria acertou e eu vi, tá? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Vamos para o próximo slide? Então, seria essa a resposta aí, eu vou ter. Em A, situa-se um deserto, um deserto de cobre, caracterizado pelo clima árido, com predominância de ar seco e frio. No meio do percurso está a floresta boreal de Taiga, na região siberiana, caracterizada pelo clima frio, por fim, na região indicada por B, está a tundra sobre o clima polar. Então, lá em cima, no B, estaria a tundra sobre o clima polar, ok? Então, a maioria aí, eu vi que acertou, que pelo menos que respondeu, eu vi que acertou. Os outros que não responderam, caso não tenha acertado, pavou organizar esse regime. Então, gente, não esqueçam de fazer as atividades, tá? Estão sendo pedidas, fazer antes, para a gente poder corrigir junto, para vocês poderem tirar dúvidas, debater comigo, tá? E a próxima aí, só esperar mais um minutinho, porque a próxima, vocês já responderam, já falei que está certo, só vou demonstrar para aqueles que não conseguiram fazer. Então, vocês viram que aí, ou vocês tinham que ter uma noção de clima, e junto, seguido ao clima, de vegetação, a tumba, a tiger, deserto, semelhado ali, aquela parte ali mais seca, uma noção de se eu estou próximo ali, ao ciclo polar, é lógico, eu vou ter um frio, se eu estou na média latitude ali, eu posso ter um temperado, né? Eu posso ter um clima mais diferenciado, dependendo da área que eu tiver, ali no caso, não seria temperado, por algumas características como o deserto, inclusive, como eu coloquei aí, o deserto de Goro. Bom, então vamos para a próxima aqui, que vocês já responderam. A próxima, vocês viram que eu marquei aqui, a linha, exatamente o traçado, né? De vermelho aí, onde que era a linha passada, e aí está exatamente Rússia e Mongólia. Os dois aí, que vocês responderam direitinho, vamos para o próximo slide. Aí nós temos Mongólia e Rússia, que é exatamente a resposta que eu pedi. Agora vamos trabalhar um pouquinho com os gráficos, que nós chamamos aí de climograma, vamos para o próximo slide. Então aí a gente tem um climograma, né? Que é esse gráfico de barras e de linhas, tá bom? Então, só lembrando aí, os climogramas a seguir correspondem a diferentes regiões situadas na Europa, na Ásia e Oceania. Então, primeira coisa, vocês teriam aí que localizar aonde cada um está, tá bom? Então, com base em cada climograma, descreva resumidamente como se comporta a temperatura e a distribuição da chuva. Por fim, identifique o tipo climático e a performação vegetal correspondente. Consulte, consulte planisfério de vegetação. Então, só, eu estou tentando localizar a setinha aqui, então, só para lembrar, essas barras em verde, elas mostram a quantidade de chuva, precipitação, aqui desse lado. Essa barrinha vermelha, ela vai mostrar o que? A temperatura. E esses números aqui embaixo, que podem ser lentas também, mostram os meses do ano. Tá? Então, vamos passar para o próximo slide. Outra coisa que vocês teriam que descobrir aqui, Kiev, Ucrânia, né, aonde vai se localizar. Então, aqui, vocês já devem ter descoberto, aí eu coloquei o mapa, seria na Europa, e vocês têm que analisar. Eu vou voltar para a sala, eu mostrei, deu uma canje, do que poderia, para ver se vocês conseguiram responder o comportamento das temperaturas no decorrer do ano, o comportamento da turbiosidade no decorrer do ano. O que é comportamento? A variação, mais, menos, em que mês, em que estação, ali, verão, primavera, tá? Em que estação, e o tipo climático, formação da vegetação. Então, primeira A, comportamento da temperatura no decorrer do ano, né? Vamos ver se alguém conseguiu. Se não conseguiu, a gente volta lá de novo e vai debater como responder, tá bom? Vamos ver se alguém conseguiu analisar aí os climogramas. Lembrando que é a Ucrânia, nós estamos aí na Europa. Primeiro aí, vai ser da Europa, era a primeira coisa que vocês tinham que identificar. Pelo que eu estou vendo aqui no gráfico, no início do ano, ela corre baixa e quando vai para o meio do ano, a temperatura, ela aumenta. Ótimo. E vai chegando no final do ano, ela baixa de novo. Isso. Por quê, gente? Porque na Europa, ao contrário da gente, lá entre os meses, 11, 12, 1, 2, 3 aproximadamente, eles estão no inverno, né? Então, no inverno, eu vou ter uma variação de temperatura. Muito bem. E no verão, lá neles, que daí mais ou menos 6, 7, 8, até aproximadamente 9, vai ser onde vai aumentar. Você, Maria. Eu acho que é maravilhoso. Isso. De temperatura, vocês estão indo bem. Muito bem. Exatamente. Então, vamos voltar lá no gráfico. Gostei de ver, Sofia, também. A B vai falar, sim, da comportamento da fluviosidade na chuva. Então, vocês podem falar aí também. Fique à vontade para falar da questão da chuva. Nas épocas de verão, elas são mais intensas. Isso. Ótimo. E nas épocas de frio, elas são mais baixas. Isso. Me desculpe. Por quê? Na verdade, também pode falar, chove o ano todo? Chove, né? Sendo que no verão, mais intensa, é o contrário da temperatura, né? No verão, mais intensa. E no inverno, aí, né? envolver o inverno, vai diminuir um pouco essa quantidade aí. Tá certinho. Muito bem. E o tipo climático, aí eu já coloquei até o mapa, marquei ali um X aqui, se vocês verem, mais ou menos onde está. O tipo climático aí, né? E a formação vegetal. Então, quais vão ser? Tá fácil, eu marquei o X, vocês teriam que buscar também. Pode escrever, vocês querem, eu vou voltar lá, porque parece que tem alguém falando no chat, só para olhar. Vamos ver aqui o que vocês colocaram. Clima predominante frio, vegetação estadunidense, flores, flores e flores, flores e flores e flores. Tá. Na verdade, se o clima, eu vou ter que ter um clima específico, né? Então, lá não é bem frio, não. Vamos ver lá de novo, vamos voltar lá no marco, tá? Mas não tem problema em errar, não, gente. Isso aqui, vocês estão aqui para aprender, tá? Espera só um pouquinho, eu vou estar voltando aqui no mapa. Então, olha aí, olha aqui aonde está, onde está o X, esse preto aqui no meu mapa, é porque às vezes eu pego a seta e às vezes acho a seta. Aqui, tá? E olha aqui, céu verde, olha o que eu marquei aqui. O clima. Olha aqui aonde fica mais ou menos. Então, aqui está o tipo de vegetação, né? Aí, no caso, se o clima aí é temperado, vai ser floresta temperada ou padaria, embora aí tenha subtropical, os mapas variam um pouco os nomes, mas é a mesma referência. Tá? Então, vamos lá. Maria Luísa, se eu não me engano, respondeu tudo aí, respondeu certinho. Vamos à resposta exata aí. A da letra A, aí é só as perguntas, vamos lá, vamos gerar as respostas. Eu não coloquei as respostas, então, ok. Eu vou falar aqui para vocês, tá? O comportamento das temperaturas no decorrer do ano, então, primeiro, grande variação da temperatura no decorrer do ano, que foi o que nós estávamos conversando, Maria Luísa, inclusive, visou bem. Com inverno muito frio, médias mensais variam entre menos 5 e 19. Foi o que a Sofia colocou. Colocou bem. Vamos voltar aqui no slide, mais uma vez, só para... Isso. Para a gente ver aqui, né? Então, aí, eu marquei, inclusive, essa setinha aqui, esse que o preto mostrei, mostrei isso para vocês. Tá? Então, é basicamente isso. Pode acrescentar mais, colocar o ano. Maria Luísa colocou ali em questão no verão também, que aumenta a temperatura, então, por isso, a variação. O B, comportamento da pluviosidade. Chuvas ocorrem em todas as estações do ano, vocês podem ver aí, vai ter uma verão, 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 todos os meses. Mas a pluviosidade é um pouco mais volumosa no verão, porque a Maria Luísa falou chove mais no verão. Tipos climáticos de formação vegetal da região, então, como eu mostrei aí, clima temperado e continental e vegetação de florestas temperadas e pradarias. Agora, eu vou voltar para a sala. Gente, quem não fez, não realizou essas atividades, que eu já passei há algum tempo, né, depois vou estar listando, principalmente quando estivermos pessoalmente ali, façam, tá? façam, treinem, tentem praticar aí, vocês são ótimos aí, podem mais gente participar, tá? Poucos alunos participaram, mas eu acho que já teve uma quantidade boa hoje, podem vir mais alunos a participar, eu quero a participação de vocês. Na nossa próxima aula, que é sexta-feira, nós temos aí mais três climogramas para analisar, né, nós vamos estar respondendo, e se der tempo também, vamos estar fazendo, já começando a corrigir o cadernetividade para participar. Então, gente, por hoje, nossa aula terminou, agora vocês têm aquele intervalo aí, vocês retornam 10h30, tá? Obrigado pela participação de vocês, se cuidem, fiquem com Deus, até sexta-feira, até a próxima. Tchau. Tchau.